Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook, meu diretor tinha planejado abrir com um vídeo e veio direto para mim, olha só, quero mandar um abraço para o povo que está me assistindo lá, Jesus me deu, tá certo, a Maria Serrão que está deixando aqui, olha, estamos ligados aqui na programação, quero mandar um abraço para o Gerson Botelho, para a Felícia Menezes que diz assim, bom dia Luiz, manda um oi para mim, estou ligado nesse programa top, a Miracélia Moraes que diz, ó Gerson, eu também concordo, eu amo esse programa e a Anaí Pantoja, muito obrigado pela audiência de vocês e pelo carinho, viu? Agora olha só, tem mais gente aqui, vem para cá comigo, abre aqui, abre aqui na 1, abre aqui na 1, olha só, está aqui, eu falei da Miracélia, Anaí Pantoja, baixa mais aí porque eu não li o pessoal que estava em cima, tem que baixar aí, isso, sobe, sobe, isso, olha só, eita rapaz, eita diacho, olha só, agora vai baixando devagar, né? França Cabral, muito obrigado, está dizendo que o homem do sapato azul é top 10, Ariane Balheiro, ainda tem banda na rua São Benedito, olha só, um grande abraço, Solange Borel, parabéns para a escola de Samba Vila da Barra, ó, pessoal aqui, curte o carnaval, né? Oi, bom dia, meu amigo, Valdinho e Luiz, bom até de carnaval a vocês, beijo, Valdinho volta sexta-feira, hein? Olha o Vanderlei, meu Deus, está de folga hoje, estava na operação ontem, está de folga hoje, está certo, meu amigo. Quero deixar o seguinte, quero mandar um abraço para o povo da escola de Samba lá da Aparecida, campeã do nosso carnaval. 5 segundos de palmas aí aqui na 2, 5 segundos de palmas aí, ó, para o pessoal, está certo, lá da Aparecida, Marcelo Garcia, meu amigo, é da Aparecida, né? Tem o pessoal também, cadê? O Edway saiu pela Aparecida também, é, rapaz, o pessoal curtiu o carnaval, parabéns para a escola de Samba da Aparecida, está certo? Tenho certeza que foi um espetáculo a apresentação de vocês e, claro, marcou aí os jurados e a todos que estiveram no Samba, agora vem de informação, 10h25, câmeras de segurança flagraram o momento exato em que uma estudante é assaltada por um homem disfarçado de moto taxista. O crime ocorreu na sexta-feira, dia 21, por volta das 11 horas, em uma rua lá da comunidade Mundo Novo, na Zona Norte de Manaus. Para aí, meu diretor, rapidinho, agora olha só você que está aí em casa, preste atenção no momento exato em que isso aconteceu. A pessoa hoje não pode ficar na frente de casa, não pode ficar no ponto de ônibus, na verdade tem que desconfiar de Deus e o mundo. Aí o camarada, muitas das vezes, as pessoas educadas que vão desejar um boa tarde, que vai desejar um bom dia, que vai ali conversar com a pessoa do nada, saber as horas, a informação, às vezes fica dizendo, é, hoje o pessoal é mal amado, ninguém responde, ninguém fala com a gente, mas meu amigo, deixa eu dizer o seguinte para você, hoje em dia, se você está no ponto de ônibus, está na frente da sua casa, isso aí está acontecendo, todo mundo tem que desconfiar de todo mundo. Tem que desconfiar de todo mundo. Eu desconfio do Franciomar, que é o motorista aqui, eu desconfio do Daniel Barbosa. É, meu amigo, eu tenho que desconfiar da galera. Não tem como confiar em ninguém mais, meu amigo. Porque você vê um camarada que vem de mototaxista, sai para trabalhar e leva a sua bolsa, seu celular, né? Pelo amor de Deus, imagine quem está ali descaracterizado, que não sabe quem é. Eu, rapaz, eu faço o seguinte, hoje quando eu vejo uma moto, eu coloco a mão na cintura aqui, eu fijo que eu tenho uma arma, viu, Franciomar? Eu fijo que eu tenho uma arma aqui, que eu vou puxar, porque meu amigo, ou é eu ou é ele, né? Tem que saber disfarçar, tem que saber disfarçar. Olha só a situação. Agora você que está em casa, se você quiser cooperar, tá certo? Para ajudar a encontrar este camarada aí, que foi quem roubou, assaltou essa estudante, você pode identificar pela placa. A placa da moto é PHI 9707. Tá certo? Ela está com restrição de roubo. E nas imagens, para você entender o que aconteceu direito, olha só. O suspeito estava numa moto de mototaxista, mas não era mototaxista. A moto tem restrição de roubo e a placa, anote aí, PHI 9707. Tem certeza que esse vagabundo está assistindo o programa e já já ele vai colocar essa moto por desmanche. Mas se você, se você que está em casa, sabe quem é, viu essa moto pela última vez, entre em contato com a polícia o mais rápido possível, para que este camarada possa parar na cadeia. Tá certo? Possa parar na cadeia. Tá certo? Então, volta aqui comigo, Gesiel. Então, tome cuidado. Você que está em casa, tome cuidado. Tá certo? Tome cuidado, porque a gente não sabe o que está no coração de cada uma dessas pessoas que andam e passam por nós todos os dias. Vem cá comigo, olha só, vamos de informação. Vou chamar essa daqui, não. Vou chamar, não. Em Santa Isabel do Rio Negro, um menor de 14 anos de idade foi apreendido por tentativa de homicídio. Isso mesmo, já estava entrando no curso técnico da criminalidade. Quem vai trazer os detalhes é o Jackson Salvaterra, o homem das cachoeiras, a tela do Namira. O caso aconteceu em Santa Isabel do Rio Negro. Numa ação envolvendo as polícias civil e militar, apreenderam um menor de 14 anos, suspeito de tentativa de homicídio. O crime ocorreu na madrugada de domingo, por volta das 4 horas da manhã, numa praça em frente à prefeitura daquele município. Segundo informações do delegado, o menor foi encontrado em uma ação de situação de abandono. Em depoimento na delegacia, o autor, que não teve o nome divulgado, relatou que agiu em legítima defesa por ter sofrido a agressão da vítima maior de idade. Então, esse menor teria sido agredido pela vítima, a vítima teria desferido alguns socos no rosto dele e ele, para se vingar, conseguiu uma faca e desferiu uma facada pelas costas da vítima, que foi levada ao hospital, ficou em estado grave. Ele foi conduzido à delegacia, está numa cela separada no interior do nosso DP e foi protocolado um pedido junto ao Judiciário e Ministério Público pedindo a internação desse menor e a transferência dele para Manaus, já que no nosso município não há instituições adequadas para acolher menores em situação de risco e situação de cometimento de atos infracionais. O menor já responde a vários processos da Justiça. A juíza da comarca de Santa Isabel do Rio Negro autorizou a transferência do menor para Manaus, que deverá acontecer nesta terça-feira. Ainda segundo o delegado Aldinei de Brito, os pais irão ser indiciados pela Polícia Civil por abandono material e intelectual. Isso é por estar vivendo em condições subhumanas e não estar frequentando a escola por omissão dos próprios pais. Pelo fato deles já terem sido advertidos anteriormente, tanto pelo Conselho Tutelar como pela Polícia Civil, eles tinham ciência da situação do menor e não tomaram providências no sentido de mudar esse quadro. Então, por esse motivo, estão sendo indiciados por esses crimes também. A vítima, que teve o abdômen perfurado por uma faca, foi conduzida para o hospital do município de Barcelos, onde passou por procedimentos cirúrgicos. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Jackson Salvaterra, o homem das cachoeiras que com certeza vai aproveitar o feriado para estar lá em Presidente Figueiredo curtindo as cachoeiras e garapé de água gelada, né? É isso, meu amigo. É isso. Eu e o Atlas, nós estamos aqui na peleja, né? Vem cá comigo, olha só. Vamos lá para Tefé agora, onde o trio é procurado pela polícia por roubar R$ 1.400,00 de uma pousada e ainda espancar o dono do estabelecimento. Quem tem os detalhes é o Marcelo Macedo, o homem da camisa apertadinha na tela do Namira. É isso mesmo, aqui no município de Tefé, dois homens e uma mulher estão sendo procurados pela polícia por suspeito de roubar e ainda abater o proprietário dessa pousada. O crime aconteceu por volta de 9h20 da noite de ontem. Os três entraram no local se passando por clientes e dizendo que queriam alugar um quarto e em seguida anunciaram o assalto. Armados, ele renderam o proprietário e uma funcionária. Houve luta corporal entre um dos assaltantes e o dono do estabelecimento, que ficou bastante machucado, foi levado ao hospital, mas passa bem. O trio levou aproximadamente R$ 1.400,00 do caixa. Imagem das câmeras de segurança deve ajudar a polícia a identificar e prender os infratores. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigado, Marcelo. Marcelo faz o seguinte, Jeziel, coloca em tela cheia para mim a imagem desses camaradas aí, porque quem sabe quem é, quem é próximo dessas pessoas vai reconhecer. Deixa eu dizer uma coisa para você, trio, um trio, olha o que eles fizeram. Espancaram o dono do estabelecimento, colocaram em risco a vida dele apontando uma arma e muitas das vezes você conhece quem protege, você conhece quem dá abrigo para vagabundo, porque você é um banho de vagabundo, não quer trabalhar, quer as coisas fáceis nessa vida. Deixa eu dizer uma coisa para você que está em casa. Tudo que é fácil, vai fácil, meu amigo. Tudo que vem rápido, também vai rápido. No caso aí, se eles continuarem com esse tipo de vida que eles levam, assaltando as pessoas, pondo em risco a vida de uma pessoa, eles podem bater de frente com alguém que está armado, e ser fantasiado de quebra-mola antes mesmo do Halloween. Então, presta atenção, você quer entrar para essa vida. Aí eu fico me perguntando, até a mulher, se até a mulher se presta a entrar nesse tipo de situação? Até a mulher hoje em dia está presente nos crimes de homicídio, tráfico de drogas. Que situação, minha gente? Aí deixa eu dizer o seguinte, se alguém revida e sapeca uma porrada nesse trio aí, corre até risco de vida, porque Tefé é uma cidade pequena. Risco de morte, né, meu diretor? Risco de vida é porrada. Mas é vida também, meu diretor. Se pegar ali, se ele filmou, demorou. Risco de vida, risco de morte, mesma coisa. Então, presta atenção, você que conseguir aí identificar esses caboclos e essa mulher aí, entre em contato com a polícia, tá certo? Vamos ajudar para que eles não possam fazer novas vítimas lá na cidade de Tefé. 10h33, meu povo, e olha só, o AI Comercial já? Meu Deus do céu, então vamos, vamos para o comercial, já já eu volto, sai daí não.